Volta Espírito Santo Já deixei a porta aberta Pro senhor entrar Olhe e peço que não leve em conta As mudanças que houve aqui Depois que eu fechei a porta Te expulsando pra longe de mim Mas tá tudo sem graça Fiquei no escuro Nem parei de rachar Alegria se foi Minha casa ficou tão vazia Por favor volte pra minha vida Reconstrói tudo que desabou Tira tudo que acumulou Mexe na estrutura, senhor Mexe na estrutura, senhor Derrama a tua unção sobre mim Me reforma pra servir a ti Sou tua casa, vem morar aqui Sou tua casa, vem morar aqui Faz morada em mim Mas tá tudo sem graça Fiquei no escuro Nem parei de rachar Alegria se foi Minha casa ficou tão vazia Por favor volte pra mim Por favor volte pra minha vida Reconstrói tudo que desabou Tira tudo que acumulou Tira tudo que acumulou Tira tudo que desabou Tira tudo que acumulou Mexe na estrutura, Senhor Mexe na estrutura, Senhor Derrama a tua unção sobre mim Me reforma pra ceder a ti Sou tua casa, vem morar aqui Sou tua casa, vem morar aqui Faz morada em mim Amém